Olá, pessoal! Espero que esteja tudo bem com vocês. A nossa aula de hoje é sobre o desenvolvimento do sistema cardiovascular, mais especificamente com ênfase na formação do tubo endocártico ou do coração primitivo do embrião. Durante a aula de hoje, então, nós vamos ver de que forma essa estrutura, basicamente formada por músculo cardíaco, ela se desenvolve a partir de uma estrutura mesenquimatosa que vai originando estruturas tubulares que se fundem para formar um tubo único e que depois sofre septação para formar as câmaras cardíacas. Então, vamos lá! Bom, o sistema cardiovascular, ele é o primeiro dos grandes sistemas que funciona durante o desenvolvimento, ok? Então, o primeiro dos grandes sistemas que começa a funcionar. Outros sistemas, neste momento, eles estão em desenvolvimento, mas o primeiro sistema que funciona de uma forma primitiva é o sistema cardiovascular. Ele surge na metade da terceira semana do desenvolvimento, ele começa a diferenciação do tubo endocártico, que a gente vai ver daqui a pouco, e o coração começa a funcionar na quarta semana, lá pro finalzinho da quarta semana. É claro que esse coração é um coração rudimentar, e os batimentos desse coração também são rudimentares. A gente ainda não vai ter um coração totalmente septado, da forma como a gente conhece a estrutura anatômica do coração do indivíduo adulto, mas ele é um coração que já consegue fazer com que o fluido, o fluido sanguíneo, o sangue, que neste momento é formado basicamente por células sanguíneas da linhagem hematopoética, células vermelhas, que vão levar oxigênio para o desenvolvimento do embrião, possam circular dentro desse sistema cardiovascular primitivo. Bom, essa figura aqui a gente já viu em algumas vezes durante as nossas aulas, essa é uma visão dorsal do embrião em desenvolvimento, no momento em que está se formando o tubo neural, a placa neural aqui na região cefálica é mais pronunciada, ela demora um pouco mais para se dobrar aqui embaixo, a gente ainda tem um embrião basicamente plano, que vai sofrer uma dobra cefálica, uma dobra caudal e dobras laterais para formar uma estrutura tubular. Essa é a região cefálica do embrião, essa é a região caudal do embrião e as regiões laterais. O que acontece é que na terceira semana começam a se formar espaços, o mesoderme, principalmente o mesoderme lateral esplâncnico, ele começa, as células do mesoderme, elas começam a se agregar para formar estruturas que vão formar como se fossem cordões, e esses cordões vão se espalhar por todo o corpo do embriãozinho. O que é um cordão? É como se fosse uma corda, uma estrutura que tem uma aparência cilíndrica, mas que é totalmente fechada, ele não é oco. E, mais precisamente, na região cefálica, anteriormente a região do tubo neural, a parte cefálica do tubo neural aqui, que vai formar o encéfalo, e a região lateral, frontal, vai se formar um grupo desses cordões angioblásticos, Por que cordões angioblásticos? Porque eles vão formar estruturas angiogênicas. O que é angiogênico? Estruturas que vão originar vasos sanguíneos. A gente vai falar um pouquinho disso na próxima aula. Então, esses cordões, eles vão se agregar por todo o corpo do embrião, mas, especificamente, nessa região anterior e lateral, forma-se um grupo de estruturas angioblásticas que vão formar uma estrutura na forma de ferradura invertida, como se eu tivesse aqui uma estrutura em C invertido, ou um U invertido. Essas estruturas, essas células angiogênicas que vão formar essa estrutura angioblástica aqui na região cefálica do embrião vão originar os cordões angioblásticos que darão origem propriamente ao coração. De novo, essas estruturas estão se formando em todo o corpo do embrião porque vão formar vasos sanguíneos. A gente vai ter cordões angioblásticos de maior e de menor calibre para formar vasos de maior e menor calibre. Mas, especificamente, nessa região anterolateral, numa região aqui que a gente chamou, quando a gente deu aula de gastrolação, a gente falou que nessa região tem um mesoderme que se chama mesoderme cardiogênico. Por quê? Porque esse mesoderme vai ser o responsável por agregar células deste mesoderme junto com as células do mesoderme esplâncnico para formar a estrutura do coração, que vai dar origem ao coração. Então, essas células aqui vão se agregando para formar essa estrutura aqui que dará origem aos cordões angioblásticos. E esses cordões angioblásticos, a gente vai ver no próximo slide, que eles vão formar estruturas tubulares e essas estruturas tubulares depois vão se fundir para formar o coração do embrião. Mas vamos aos poucos. Então, a gente tem aqui nessa região o aparecimento de um par de cordões endoteliais. Um par por quê? Porque formam um do lado de cá e um do lado de cá, sendo que a estrutura organizadora fica aqui na frente, nessa região do mesoderme cardiogênico. Então, a gente tem os cordões angioblásticos. Percebam que os cordões angioblásticos se formam em todo o corpo do embrião. Claro que esse cordão que se forma aqui, nessa região em forma de U, ele vai ser o cordão angioblástico, um cordão angioblástico mais calibroso que vai estar comprometido com a formação do coração. E esses cordões angioblásticos, nessa região, eles vão sofrer uma canalização para formar os tubos endocárdicos do coração. Então, agora eu já não tenho mais uma estrutura sólida, eu não tenho mais um cordão, e eu tenho um tubo endocárdico. De novo, esses tubos endocárdicos, eles se formam em todo o corpo do embrião. Mas, especificamente, nessa região, a gente tem um par de cordões, um para o lado de cá e um para o lado de cá, que vão estar comprometidos com a formação do coração. E por isso nós chamamos eles de tubos endocárdicos do coração. Eles são mais calibrosos e eles têm função específica para formar estruturas cardíacas. Então, eles estão comprometidos com a formação da estrutura cardíaca. Tá bom? E aqui, se a gente fizer um corte transversal, a gente vai ver os cordões angioblásticos, um para o lado de cá e um para o lado de cá. E se a gente fizer um corte sagital, a gente vai ver ele aqui na frente. Então, a gente vê essa estrutura que se ramifica para o lado direito e para o lado esquerdo, formando uma ferradura, que aqui não está muito nítido, porque tem outros vários se formando. Mas, essa região anterolateral aqui, que vai formar um cordão angioblástico para cá e um cordão angioblástico para cá, vão originar um tubo endocárdico para cá e um tubo endocárdico para cá. E esses tubos endocárdicos, então, são chamados de tubos endocárdicos pares ou os tubos endocárdicos do coração. Lembrem bem que esse embrião, que agora é plano, ele vai sofrer um dobramento. Então, ele está assim, mas ele vai se dobrar. E no momento que esse tubo endocárdico, que está do lado esquerdo e esse do lado direito, porque aqui é o dorso do embrião, eles forem lá para frente, esse tubo e esse tubo vão se encontrar esse tubo e esse tubo vão se encontrar aqui na frente. Tá bom? Ao mesmo tempo, a gente tem uma dobra cefálica. Então, a gente tem o tubo endocárdico sendo empurrado para frente e para a região do peito. A gente vai ver isso no próximo slide. E lateralmente, ele está sendo empurrado para o meio. Então, a gente tem dois movimentos. Movimento lateral de dobramento e movimento cefálico de dobramento. Tá bom? Vê aqui nessa imagem uma imunofluorescência para a marcação das células que estão formando a estrutura mesenquimal que vai dar origem ao tubo endocárdico. Inicialmente, a gente tem um cordão angioblástico. As células, elas se agrupam através de zonas de adesão e elas vão, a partir do momento que elas começam a se diferenciar, elas começam a formar a luz. Elas começam, elas deixam de ser um cordão e formam uma estrutura tubular. E é mais ou menos isso que acontece. Então, as células, elas vão perdendo adesão e vão formando uma estrutura tubular. Então, ela deixa de ser um cordão angioblástico para formar um tubo endocárdico. Perceba, gente, que esse processo de diferenciação que a gente vai denominar na próxima aula de vasculogênese é um processo no qual as células inicialmente mesenquimais, elas se transformam em células precursoras de endotélio e elas vão formando vasos por todo o corpo do embrião. No caso do coração, essa estrutura vascular ela é muito mais calibrosa e ela vai formar o que a gente chama de tubo endocárdico do coração, que basicamente são dois tubos laterais, um par de tubos e que depois eles vão se fundir para formar um tubo único. Ok? Bom, o que acontece, né, que durante o processo de diferenciação do coração, da estrutura vascular, do coração, da estrutura cardíaca, a gente tem inicialmente essa estrutura cardíaca se formando na região cefálica, né, então a parte mais cefálica deste tubo, ela vai sofrer a ação do processo do dobramento cefálico, então conforme o embrião começa a sofrer o dobramento cefálico, aquela região do tubo endocárdico que estava aqui na frente, ela começa a ser empurrada para frente e para baixo, então aquela estrutura vascular do tubo endocárdico que estava, que se formava aquela ferradura aqui, a gente aqui só está vendo um corte sagital, por isso que a gente só está vendo aqui na frente, mas a gente tem que lembrar que essa estrutura está aqui, lateralmente, formando os tubos endocárdicos pares, aqui nessa região, o tubo que passa por aqui, ele vai sofrer um dobramento e ele vai se localizando ventralmente e ele se desloca ventralmente, ou seja, ele vem para o ventre, para a região ventral e ele vai se deslocar mais caudalmente, vindo a sumir posteriormente uma posição anterior em relação ao corpo do embrião e basicamente ele vem se alocar na futura região torácica do embrião, então ele sai daqui percebam que o tubo neural está em desenvolvimento, a parte cefálica que vai formar o encéfalo e conforme essa região cefálica do tubo neural ela se desenvolve mais, ela vai empurrando estruturas para frente e para baixo, de forma que o tubo endocárdico, o futuro tubo cardíaco, ele vai sendo transferido, ele vai sendo empurrado para a região anterior e mais caudal, então ele sai de uma região cefálica e passa para uma região ventral e mais caudal, ok? ele faz este movimento, ok? Aqui a gente tem um esqueminha muito legal mostrando a formação daquela estrutura do tubo endocárdico em forma de ferradura, numa visão dorsal do embrião, este embrião plano, e é como se a gente tirasse essa estrutura daqui, para mostrar o que acontece com o tubo endocárdico, conforme o embrião vai sofrendo o dobramento cefálico, esse tubo endocárdico ele vai sofrendo, ele vai sendo empurrado para o ventre e para a cauda, então ele assume essa alça que aqui está, que é mais cefálica, inicialmente, no embrião plano, ela vai assumindo primeiro uma posição mais ventral e depois ela é empurrada mais para a região caudal, então ela assume uma posição anterior em relação ao corpo do embrião que está se formando. Ao mesmo tempo, esse embrião está sofrendo dobramento cefálico, mas ele também está sofrendo dobramento lateral, então essas alças que são empurradas para frente e para baixo, elas também vão uma de encontro à outra, de forma que o embrião está sofrendo dobramento lateral, então isso daqui está indo lá para frente e isso daqui está indo lá para frente, então eu tenho um dobramento cefálico e dobramento lateral, de forma que em um determinado momento a estrutura das alças dos tubos endocárdicos que são pares, é um par de tubo, ele se funde para formar um tubo endocárdico único na região ventral em relação ao corpo do embriãozinho, então essas alças elas vão se fundindo, então gente, por que ele mostra aqui essa alça desmembrada? Porque o processo de angiogênese de formação de vasos ele é dinâmico, então conforme o embrião está se dobrando, essas estruturas vasculares que vão formar o coração ou que vão formar outras estruturas vasculares do corpo elas estão se formando ao mesmo tempo, de forma que a gente tem o esboço da alça do coração aqui, mas durante o dobramento essas estruturas vão se ligando para formar uma estrutura única. Perceba que ao mesmo tempo que isso sofre esse dobramento cefálico, a gente também tem um dobramento lateral e essas alças então, elas se encontram para formar um tubo único. percebam que ventralmente a gente tem a formação de um tubo único mas cranialmente e dorsalmente a gente tem ainda dois vasos que se projetam para o dorso do embrião. A gente vai ver que esse é um arco aórtico que sai do coração primitivo e aqui a gente tem as duas aórtas dorsais, tá? Então, as aórtas dorsais, o arco aórtico e aqui o tubo endocárdico único que se forma ao ocorrer a fusão dos tubos endocárdicos que inicialmente é um par, forma um par e depois ele se funde aqui na frente. Lembrando, gente, que o processo de angiogênese e vasculogênese que é o processo de formação dos vasos, de ramificação dos vasos, ele está acontecendo em todo o corpo do embrião, porque todo o corpo do embrião vai ser vascularizado. A gente está chamando a atenção da formação dessa estrutura vascular, desse cordão angioblástico, desse tubo endocárdico do coração, porque a gente está querendo chamar atenção para a formação da estrutura cardíaca, tá bom? Mas lembrando que vão chegar vasos até o coração, vão sair vasos do coração que vão se ramificar para o corpo do embrião e esses vasos se formaram da mesma forma, a partir de um molde mesenquimatoso, as células foram se agregando, formando uma estrutura de cordão angioblástico e esse cordão adquiriu luz para formar um vaso, tá bom? e aqui então a gente tem o momento em que os dois tubos endocárdicos eles se fundem para formar um tubo único, tá? Então eu tenho dois tubos e ocorre a fusão deles formando um tubo único, que é o tubo endocárdico único ou o coração primitivo do embrião, tá bom? Bom, aqui a gente tem um esqueminha num corte sagital onde a gente vê aqui a parte que vai formar o sistema nervoso central, a parte encefálica do sistema nervoso central, aqui a medula, aqui mostrando para a gente o tubo endocárdico único, que se projeta lá para o dorso para formar duas aortas dorsais, tá? Então lembrando que deste tubo endocárdico que se fundiu aqui, projetam-se dois arcos inicialmente, depois vão formar mais arcos, e esses arcos se projetam para o dorso, isso aqui em amarelo é o intestino primitivo do embrião, então o arco aórtico passa por cima do intestino primitivo e vai para o dorso formando dois vasos que correm paralelamente as duas aortas dorsais, essas duas aortas depois vão se fundir para formar a aorta descendente, mas inicialmente a gente tem dois vasos na parte dorsal do intestino primitivo, tá? E um arco, depois a gente vai ver que vão se formar mais arcos aórticos aqui, e esses arcos aórticos vão passar dentro dos arcos faríngeos que estão nessa região, tá? Mas isso a gente vai chamar atenção depois. E aqui o tubo endocárdico único, perceba que esse tubo é mais dilatado porque ele vem da fusão de dois tubos endocárdicos e a gente vai ver que com a fusão desse tubo, esse tubo vai se tornando dilatado em algumas regiões para formar as partes do coração primitivo. E falando em partes do coração primitivo, a gente tem o aparecimento das câmaras das câmaras cardíacas primitivas, tá? A gente tem basicamente quatro partes no coração primitivo, tá? Então aqui a gente tem a saída do sangue, aqui começa o arco aórtico, aqui a gente tem a entrada do sangue, que é a região do seio venoso, então o seio venoso está aqui, na sequência eu tenho o átrio, o átrio, depois o ventrículo, o bubo cardíaco, que conduz para os arcos aórticos. O bubo cardíaco ele é dividido em tronco e cone arterioso, tá? O tronco arterioso conduz o fluxo de saída, então aqui, o tronco e o cone, por que cone? Porque ele forma uma estrutura cônica, tá? Mas o cone, o tronco arterioso os dois juntos formam o bubo cardíaco, então a gente tem o bubo, o ventrículo, o átrio e o seio venoso. O sangue circulante no feto, no embrião e no feto, entra através do seio venoso, passa do átrio para o ventrículo, para o bubo e sai pelo bubo, pela região do tronco e do cone para os arcos aórticos, tá? Aqui uma visão frontal do tubo endocárdico, mostrando a região do seio venoso, o átrio, o ventrículo, o bubo e aqui a região do primeiro arco aórtico. A gente vai ver que vão se formar depois outros arcos aórticos aqui na região lateral, para cada um então irrigar um arco faríngeo, que são aquelas estruturas que se formam quando o embrião se dobra. A gente já falou dessas estruturas em outro momento, mas a gente vai voltar a falar delas quando a gente estiver falando de órgãos dos sentidos, quando eu falar para vocês da formação das estruturas da face, tá bom? Bom, inicialmente esse tubo endocárdico, ele tem uma estrutura mais plana, né? Mas com a diferenciação das câmaras cardíacas primitivas, o coração ele vai começando um processo de dobramento, por quê? Porque o ventrículo se desenvolve mais em relação ao resto, o ventrículo e o bubo, e isso vai fazendo com que essa estrutura cardíaca sofra um dobramento, tá? Então o ventrículo e bubo crescem mais, e como eles crescem mais, eles se projetam um sobre o outro, formando o que a gente chama de alça bubo-ventricular. Então o bubo e o ventrículo estão aqui, o átrio e o seio venoso. Conforme o bubo e o átrio se desenvolvem mais, eles se projetam para a região ventral e jogam o átrio e o seio venoso lá para o dorso. Então eu vou ter o bubo, o ventrículo, o átrio e o seio venoso. Se eu estivesse olhando esse coração de frente, olhando daqui, eu olhasse esse coração de frente, eu iria ver o bubo e o ventrículo ventralmente e dorsalmente o átrio e o seio venoso. Lembrando que o sangue chega pelo seio venoso e sai pelos arcos aórticos. Passando pelo átrio, depois para o ventrículo e depois para o bubo para sair pelos arcos aórticos. Então o átrio e o seio venoso eles vão se posicionar dorsalmente por conta do crescimento maior do bubo e do ventrículo. E isso forma o que a gente chama de alça bubo-ventricular porque o bubo e o ventrículo se projetam ventralmente e empurram o átrio e o seio venoso lá para trás. Daqui a pouco a gente vai ver um vídeo e vai ficar tranquilo de enxergar isso. Então aqui uma sequência do dobramento da formação da alça. A gente tem aqui inicialmente o bubo o ventrículo o átrio e o seio venoso com o crescimento do bubo e do ventrículo o bubo e o ventrículo vão assumindo uma posição mais ventral e jogando o átrio e o seio venoso lá para trás. Então o que a gente vai ver predominantemente no coração a partir do momento em que se forma a alça bubo-ventricular é bubo e ventrículo e os átrios se colocando lateralmente aqui a saída do fluxo sanguíneo para os arcos aórticos e o seio venoso como uma região que a gente não consegue nem enxergar daqui porque é por onde o sangue chega lá no dorso. Então ele se posiciona lá dorsalmente que está representado aqui em vermelho. Então essa é a transformação do coração do tubo endocárdico único para o coração primitivo. A gente tem a formação de uma estrutura a gente olhando aqui de frente e a gente olhando pela esquerda. Então bubo-ventricular do seio venoso bubo e ventrículo vão crescendo e tomando a posição ventral e jogando o átrio e o seio venoso aqui para o dorso. Percebam que é como se o átrio ele montasse nas paredes laterais do bubo para se posicionar. Quando a gente olha aqui de frente a gente vai ver é como se a gente visse um pedacinho do átrio do lado de cá e um pedacinho do átrio do lado de cá e aqui representando o seio venoso. Então a gente tem o bubo o ventrículo o átrio e o seio venoso lá atrás. Búbo ventrículo átrio e seio venoso. Então o que acontece? No coração primitivo o coração chega pelo seio venoso passa pelo átrio vai para o ventrículo passa pelo tronco pelo cone arterioso e sai pelos arcos aórticos. Este é o fluxo de circulação pelo coração primitivo. Inicialmente esse coração ele não tem câmaras então inicialmente é como se funciona como se fosse um movimento peristáltico é como se o coração as células as células miocárdicas primitivas que começam a fazer contração elas fizessem uma empurrada empurrassem o sangue no movimento coordenado do seio venoso para a região dos arcos aórticos. Então este é o sistema vascular primitivo o coração tubular o coração tubular representado aqui percebam que o seio venoso essa região o seio venoso recebe sangue de três fontes principais o seio venoso recebe sangue vindo da veia vitelina que vem do saco vitelino o seio venoso recebe sangue vindo da veia umbilical que vem lá do corpo do embrião através do córion e o seio venoso recebe sangue do corpo minto que vem lá do embrião não gente aqui está vindo da placenta desculpa do córion e aqui a gente tem sangue vindo das veias cardinais anterior e posterior formando a veia cardinal comum e entrando no coração primitivo então a gente tem o sistema cardiovascular primitivo formado basicamente pelo fluxo de entrada no coração primitivo formado pela veia vitelina pela veia umbilical e a veia cardinal comum e o fluxo de saída que projeta o sangue através dos arcos aórticos para a aorta dorsal e a aorta dorsal tem artérias intersegmentares que vai distribuindo esse sangue para o corpo do embrião assim como a gente tem veias intersegmentares que drenam para a veia cardinal anterior e posterior para isso voltar para o coração do embrião de volta tá bom então a gente tem este é o sistema o sistema vascular primitivo do embrião a gente vai falar mais dele na próxima aula mas basicamente só para a gente entender da onde vem o sangue e para onde vai o sangue o sangue que chega no coração primitivo vem de três fontes do saco vitelino pela veia vitelina do córion pela veia umbilical e do corpo do embrião pela veia cardinal comum que é formada pela fusão da cardinal anterior e cardinal posterior isso tudo vem para o coração e forma o fluxo de entrada de sangue o fluxo de saída sai pelo tronco cone arterioso que projeta os arcos aórticos para o dorso formando as duas aortas dorsais que depois mais para frente vão se fundir para formar as aortas descendentes dessas aortas a gente tem a formação de artérias intersegmentares que vão distribuir o sangue por todo o corpo do embrião tá bom é claro que isso depois vai ficar muito mais complexo e a gente vai entender um pouquinho mais na próxima aula da onde veio a veia cava superior inferior desse sistema vascular primitivo como é que essas veias principais e essas artérias principais se formam tá bom bom gente agora a gente vai entrar numa parte até nesse momento a gente viu de que forma o coração se arranja agora eu vou mostrar para vocês de que forma esse coração primitivo ele sofre septação tá bom bom aqui a gente tem uma visão sagital de um coração mostrando para a gente aqui ó o átrio o ventrículo o bubo aqui o seio venoso então o santo chega pelo seio venoso e sai pelo tronco pelo bubo né para ir para a horta o que acontece né é que o primeiro o primeiro sistema de septação desse desse coração é o que a gente chama de septação átrio ventricular como é que isso se forma se a gente pensar né é claro que aqui a gente tem um corte sagital ó se eu tenho um corte sagital eu estou cortando a parede do coração né bem na região do miocárdio tá bom então aqui eu tenho a formação de uma estrutura que vem da parede dorsal e uma estrutura que vem da parede ventral ventral entre a estrutura do átrio e do ventrículo formando o que a gente chama de coxim endocárdico a gente tem um coxim endocárdico dorsal e um coxim endocárdico ventral esses coxims endocárdicos são projeções da parede do endocárdio do coração a gente vai falar depois um pouquinho mais das camadas mas a gente basicamente tem o endocárdio o miocárdio e o epicárdio tá que se desenvolvem a partir da diferenciação do mesenquima do mesoderme cardiogênico e esse e esse e esse coxim ele vai se projetar em direção a outra ao outro de forma que eles vão se fundir só que eu não posso esquecer que eu estou fazendo um corte sagital lá atrás eu estou vendo a parte direita do átrio e aqui eu estou vendo a parte direita do ventrículo porque eu tirei a parte esquerda para mostrar para vocês a parte interna do coração quando esses coxims eles se fundem eu vou continuar tendo um canal lá do outro lado e vou ter um canal do lado de cá tá então eu tenho um canal átrio ventricular direito e um canal átrio ventricular esquerdo que eu tirei para mostrar para vocês quando eu mostro isso para vocês de um corte frontal eu mostro para vocês aqui olha o coxinho endocárdico aqui lembrando que o coxinho endocárdico se projetou da parede dorsal e da parede ventral e formou uma coluna bem no meio do salão o que eu quero dizer com isso? se a gente pensar num salão grande pensa que tem um pilar bem no meio do salão esse pilar é o coxinho endocárdico que se formou da parede dorsal e da parede ventral quando esse coxinho endocárdico quando esse pilar se forma no meio do salão eu tenho um corredor do lado direito e um corredor do lado esquerdo que é o canal átrio-ventricular direito e o canal átrio-ventricular esquerdo neste momento eu ainda não formei septo-inter-atrial e nem septo-inter-ventricular mas eu criei dois canais um átrio-ventricular direito e um átrio-ventricular esquerdo tá bom? e aí a gente vai passar logo em seguida para a septação do átrio tá? então inicialmente o que acontece é que a gente tem a formação do coxinho aqui uma visão frontal né um corte mostrando uma visão frontal é como se eu tivesse cortado esse coração ó bubo ventrículo ato seio venoso eu tivesse feito um corte aqui tirado a parte da frente e estivesse mostrando para vocês essa parte dorsal então eu vejo o coxinho eu vejo a parede superior do átrio e aí começa a se formar da parede superior entre os dois átrios começam a se formar um septo tá? e esse septo eu vou chamar de septo primum ou septo primário quando esse septo começa a se formar ele delimita tá? um forame o septo primum delimita o forame primum só que esse forame primum ele vai se fechar quando esse septo chegar até aqui no coxinho só que no caminho para formar né para obliterar o forame primum o septo primum começa a sofrer a apoptose aqui na região superior e quando ele sofre a apoptose aqui ele vai formar o forame secundum já que o forame primário já não existe mais ó ele começou aqui e fechou mas no decorrer da formação do septo primum ocorre a apoptose das células da região superior do septo e forma-se o forame secundum tá? e a partir da parede direita do septo do átrio direito cresce um novo septo que a gente chama de septo secundum só que esse septo secundum ele não vai obliterar totalmente né essa passagem entre o forame primum o septo primum desculpa e o septo secundum formando uma passagem aqui que eu vou chamar de forame oval que depois do nascimento forma uma cicatriz chamada fossa oval então vocês vão ver essa estrutura no coração do adulto tá bom? e vai permitir a passagem de sangue do átrio direito pro átrio esquerdo então aqui de novo como é que acontece né? então eu tenho a formação do septo primum ele começa a crescer em direção ao coxim no crescimento em direção ao coxim ele começa a sofrer a apoptose e ao sofrer a apoptose né eu tenho o septo primum e o forame primum eu começo a formar o forame secundum aqui ó o forame primum se fecha e o forame secundum então fica aberto só que aí eu vou ter o desenvolvimento da região do átrio direito de uma nova de um novo septo que eu chamo de septo secundo e esse septo secundo vai obliterar parcialmente né o o forame secundo de forma que septo secundo e septo primum vão permitir a passagem de sangue do futuro átrio direito pro futuro átrio esquerdo durante o período embrionário fetal e este forame que se forma aqui é o forame oval que depois do nascimento ele vai formar uma estrutura chamada de fosso oval que é uma estrutura é uma cicatriz dessa região porque depois do nascimento esse chante essa comunicação não existe entre o átrio direito e esquerdo então existe uma comunicação interatrial funcional que é importante inclusive para a circulação fetal ok bom gente e agora eu vou mostrar para vocês um vídeo e eu vou parando esse vídeo e a gente vai conversando porque esse vídeo vai ser importantíssimo para a gente entender a formação tanto dos septos do átrio que eu acabei de explicar e mais ainda para entender a septação do ventrículo que depois que vocês verem o vídeo vai ficar muito claro para vocês a vida de vocês vai ficar super colorida porque realmente ele é muito bom tá então vamos lá vamos lá ele fala que inicialmente o coração consiste num tubo único um tubo simples que tem um canal venoso que vai que se projeta para o átrio e aí ele está mostrando a formação da alça bubo ventricular aonde o bubo assume uma porção ventral e o ventrículo o bubo e o ventrículo assumem uma posição ventral em relação ao átrio olha o átrio indo lá para trás se projetando aqui nas regiões lateral a gente vê isso as aurículas se projetam o átrio direito e esquerdo o átrio direito e esquerdo o ventrículo o ventrículo primitivo vai formar o ventrículo o ventrículo esquerdo e parte do bubo vai formar o ventrículo direito tá então parte do ventrículo a gente vai ver isso depois mas parte do bubo forma o ventrículo direito e o ventrículo primitivo forma o ventrículo esquerdo ele diz assim que apesar de alguns fenômenos acontecerem simultaneamente ele vai considerar pra gente isso esses fenômenos separados pra gente conseguir entender, tá bom? ele virou o coração pra gente do lado direito mostrando aqui o bubo o ventrículo aqui o átrio o seio venoso aqui a gente consegue ver externamente um sulco separando o átrio do ventrículo que é o sulco átrio ventricular que vocês vão ver lá na anatomia que depois ele aparece na região onde passam os vasos que irrigam o coração aí ele faz um corte pra gente ele faz um corte aqui entre o ventrículo e o átrio e ele vai mostrar pra gente agora a septação do coração olha os coxins endocárdicos aqui olha o coxinho endocárdico anterior e posterior e ele começa a mostrar pra gente já a septação do ventrículo e do átrio mas a gente vai ver em partes tá o coxinho endocárdico se estende de ambos os lados e se funde no meio dividindo os canais em átrio ventricular direito e esquerdo ele mostra pra gente que do ventrículo um septo muscular começa a se formar que é o septo interventricular que a gente vai falar dele daqui a pouco que a parte mais inferior é formada pela parede por um septo mais muscular vindo das células miocárdicas mas perceba que o ventrículo não são fechados né não existe separação total a gente vai ver depois como ocorre essa separação aí ele mostra pra gente a formação do septo interatrial né veja bem aqui começa a crescer em direção ao coxin o septo primum né então o septo primum e aqui é o forame primum septo primum forame primum forame primum septo primum e aí ele mostra que começa a ocorrer a apoptose de algumas células da parte superior do forame primum do septo primum né pra formar o forame secundum forame secundum e aí desaparece o forame primum e eu só fico com o forame secundário ou forame secundum aberto aqui e aí ele vai mostrar pra gente que um septo vindo aqui da parede do átrio direito vai que é o septo secundo vai obliterar parcialmente esse forame secundum septo secundum e vai deixar essa comunicação aqui ó que é o forame oval e aí ele fala pra gente que por conta da posição do septo do septo secundo né o forame oval o sangue só passa unidirecionalmente do átrio direito para o átrio esquerdo tá então é um fluxo unidirecional pelo forame oval do lado direito para o átrio esquerdo tá bom esse vídeo é maravilhoso então ele vai mostrar de novo pra gente isso que a gente viu devagarzinho e aí eu vou parando aos poucos os coxins a formação do forame primo do septum primo do forame primo depois do forame secundo e do septo secundo pra formar o forame oval e aí ele vai mostrar pra gente agora como é que ocorre a formação do forame ventricular tá pra isso ele vai tirar daqui ele vai tirar pra gente daqui dessa região do cone do tronco do tronco do tronco do cone arterioso do bubo ele vai tirar pra mostrar pra gente de que forma né porque assim vai se formar um canal aqui ó nessa região vai se formar um canal que vai pra artéria pulmonar e um canal aórtico um canal aórtico um canal pulmonar e o sangue que sai do ventrículo esquerdo tem que ir pra horta e o sangue que sai do ventrículo direito tem que ir pra artéria pulmonar então ele vai mostrar de que forma ocorre a formação desse septo pra que o sangue possa fluir certinho pra cada um dos 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 leitos arteriosos tá dos leitos arteriais desculpa e ele vai formar um septo em espiral tá é o que ele tá dizendo o seguinte pra conseguir finalizar a formação do septo interventricular a gente tem esse septo interventricular que se inicia a formação que tem uma característica muscular mas vai formar uma parte membranosa desse septo e essa parte membranosa vai se formar a partir desse septo que se forma de forma helicoidal ele virou um pouquinho o coração um pouquinho mais de frente pra gente pra gente conseguir entender aqui já tá formado o septo ato ventricular e aqui o septo interatrial e aqui ele vai agora mostrar pra gente como é que forma o septo interventricular o ventrículo o ventrículo o ventrículo o ventrículo direito e esquerdo tem um único canal ele sai direto pelo arco aórtico inicialmente ele tem um canal único mas ele vai se dividir porque ele tem que mandar parte do fluxo pro pulmão e parte do fluxo pra aorta e aí ele mostra pra gente que aqui em cima se forma dentro do tronco arterioso vai se formar o que a gente chama de cristas bubares e essas cristas bubares elas começam elas fazem a separação inicial do que vai pra artéria pulmonar do que vai pra aorta e aí a gente vai ver de que forma que ela se estabelece pra fechar primeiro os átrios pra formar o septo interatrial e mais ainda pra que o fluxo de sangue ventricular possa ir pro artéria pulmonar ou pra aorta então ele mostra pra gente que essa bifurcação aqui do tronco arterioso tá demonstrando a região que adentra a aorta e adentra a artéria pulmonar e aí começa a se formar o que a gente chama de cristas bubares essas cristas bubares elas migram da parede anterior e posterior e elas vão fazendo um formato helicoidal e olha só que maravilha da natureza olha só o que ela faz gente ela vem com formato espiral e vai fechar totalmente então a gente tem uma parte do septo interventricular que é muscular e uma parte que é membranosa que provém das cristas bubares e uma parte do coxinho endocártico ajuda na formação dessa estrutura aqui para acabar de formar a parte membranosa do septo interventricular e mais ainda ajuda na formação desse tronco arterioso helicoidal que separa o fluxo arterial pulmonar do fluxo arterial que vai para a aorta olha isso gente olha só gente ele mostra agora de frente para a gente o septo aorte pulmonar é o septo que separa a aorta da veia pulmonar e é ele que separa a parte superior que vai dar origem à parte membranosa do septo interventricular então essa parte superior aqui separa o que vai para a aorta então o que sai do ventrículo esquerdo passa por trás e vai para a aorta o que sai do ventrículo direito passa pela frente da crista bubar dessa estrutura aórtico pulmonar esse septo gente essas cristas aórtico essas cristas bubares formam o septo aórtico pulmonar então as cristas bubares elas vêm da parede e elas formam um projeto um trajeto helicoidal separando o que vai para a aorta do que vai para o tronco pulmonar então essa membrana que se forma aqui a gente chama de septo aórtico pulmonar porque separa o que vai para a artéria pulmonar do que vai para a aorta então aqui ele mostra a circulação fetal e a circulação neonatal eu vou falar rapidinho mas a gente vai voltar a falar disso em outro momento tá bom então ele mostra o sântico chegando pela cava superior e pela cava inferior entrando no átrio direito e para o ventrículo direito isso vai para a artéria pulmonar só que parte disso passa para a aorta pelo ducto arterioso que é um chante que existe uma comunicação entre a artéria pulmonar e a aorta parte desse sangue vai para o pulmão para irrigar o pulmão que nesse momento não tem função de oxigenação aí isso tudo vai voltar pelas veias pulmonares chegar no ventrículo no átrio esquerdo aí ele mostra que o sangue oxigenado da placenta chega e oxigena parte do sangue que está no ventrículo no átrio direito no átrio esquerdo pela passagem pelo septo pelo forame oval e aí ele distribui esse sangue misto em oxigênio para a aorta né ou seja o que ele está mostrando é o seguinte nós temos um tronco pulmonar que leva um sangue para o pulmão através das artérias pulmonares só que o pulmão neste momento não tem função de oxigenação quem tem função de oxigenação é a placenta então a placenta vai mandar sangue oxigenado que vai chegar né pelo átrio direito esse sangue oxigenado pelo forame oval vai passar para o átrio esquerdo que junto com o sangue que volta do pulmão né pelas veias pulmonares vai para o ventrículo esquerdo e é distribuído para a aorta lembrando que também parte do sangue que sai do ventrículo direito e entra no tronco pulmonar para ir para o pulmão ele parte desse sangue e também passa né através de um tronco que a gente chama de tronco arterioso do tronco pulmonar para a aorta também trazendo um pouco do sangue oxigenado que vem do ventrículo direito então o sangue oxigenado vem pela placenta chega no átrio direito parte desse oxigênio já passa através do forame oval parte desse sangue vai para o ventrículo direito sai e vai para o pulmão mas também parte dele passa para a aorta através do tronco arterioso depois do nascimento a gente tem o fechamento né nós temos o fechamento do tronco arterioso e temos o fechamento do o fechamento do 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 forame oval né então a circulação pulmonar é estabelecida depois do nascimento a criança respira né então a gente tem o fechamento do tronco arterioso e o fechamento do forame oval e aí a gente tem uma modificação substancial porque o sangue ó o sangue retorna do pulmão oxigenado passa para o ventrículo e vai para a aorta sem troca e sem chante sem comunicação ele volta pelas pelas veias cavas superior e inferior né então assim a gente tem todo o sangue separado aí da parte venosa da parte arterial depois do nascimento tá bom bom vamos lá e depois disso né gente fica muito mais fácil entender a septação esse vídeo é fantástico né então agora o meu papel é simplesmente mostrar para vocês a formação do septo interventricular parte do septo interventricular ele começa a partir da parede do próprio ventrículo entre o bubo e o ventrículo a partir de células musculares que se projetam em direção né a essa região aqui do do tronco arterial do tronco arterioso né aqui bubo tronco arterioso né então o septo interventricular ele tem uma parte muscular que é essa daqui e ele tem uma parte membranosa a parte membranosa provém das cristas bubares direita e esquerda e do coxim endocárdico e a parte muscular provém da extremidade do ventrículo a parte muscular do septo interventricular então o septo interventricular tem uma parte muscular e uma parte membranosa a parte membranosa provém da formação das cristas bubares que vão ser que vão formar o septo aórtico pulmonar porque quando eu formo esse septo aqui entre as cristas eu separo o que vai pro pulmão do que vai pra aorta né além disso o coxim endocárdico ajuda com um pedacinho de material membranoso pra fechar totalmente os ventrículos pra separar totalmente o ventrículo direito do ventrículo esquerdo e perceba que o ventrículo direito ele se forma a partir do que era o antigo bubo né e o antigo ventrículo o ventrículo primitivo vai formar o ventrículo esquerdo né então aqui só pra gente reforçar né a formação da do septo aórtico pulmonar numa disposição helicoidal a partir da formação das cristas bubares que vão fazer um trajeto pra que o sangue possa sair então do ventrículo esquerdo e ir pra aorta e do ventrículo direito e ir pro tronco pulmonar bom gente agora que a gente viu como é que o coração se forma né como é que ocorre a transformação de toda aquela estrutura cardíaca que era tão simples lá no começo e a gente viu como é que a gente como é que se transformou a gente vai falar de algumas malformações cardíacas tá bom a primeira delas é a ectopia cardíaca a ectopia cardíaca é o coração exposto na superfície do tórax isso se faz isso acontece quando as barras externais elas não se fundem se vocês lembrarem lá durante a aula de locomotor formação do sistema esquelético muscular eu falei pra vocês que as projeções costais né elas se projetam pra região anterior pra formar as costelas e na extremidade dessas costelas em desenvolvimento existem duas faixas de mesenquima que conforme as costelas elas elas se projetam essas faixas de mesenquima se fundem pra formar o externo o que acontece é que nessas crianças essa faixa external ela não se funde e ela não e ela não fecha a cavidade torácica de forma que a gente tem uma ectopia cardíaca geralmente essa malformação vem associada com outras malformações e a criança geralmente vem a óbito tá é muito difícil a gente ter uma ectopia pura e pra fazer uma cirurgia que que mas uma cirurgia que deixa a criança tenha uma sobrevida boa mas em alguns casos onde essa ectopia é mínima dá sim pra fazer cirurgia se não tiver comprometimento da estrutura cardíaca dá pra corrigir bom outra malformação que na verdade não é bem uma malformação uma variação anatômica pra algumas pessoas né porque a gente não tem uma alteração funcional é que naquela naquele momento em que ocorre a formação da alça bulbo ventricular e ela tem um dobramento da direita pra esquerda né jogando o ápice do coração pra esquerda ela ela se dobra ao contrário então ao invés da gente ter o ápice do coração voltado pra esquerda a gente vai ter o ápice do coração voltado pra direita né então a gente chama isso de dextrocardíaca se não tiver nenhuma malformação associada ele a criança tem uma vida normal porque a função do coração basicamente é normal a gente tem alguns defeitos diversos de válvulas de septação a principal principal aqui eu deixo pra vocês né um vídeo né um link pra um vídeo se vocês puderem assistam porque mostra um pouquinho né como é que se forma uma das malformações mais estudadas e ela não é tão comum mas é uma malformação que em termos de cirurgia cardíaca é muito importante que é a tetralogia de falou na tetralogia de falou a gente tem malformações principalmente associadas à formação do septo aórtico pulmonar e no desenvolvimento das cristas bubares direita e esquerda que formam aquele septo helicoidal e com isso você vai ter outras malformações associadas tá você tem uma estenose da artéria pulmonar ou seja a luz da artéria pulmonar fica menor então a gente tem um aumento da parede né e com o aumento da parede diminui a luz e isso forma uma estenose e pro sangue sair daqui no ventrículo direito pra ir pra artéria pulmonar o ventrículo direito tem que fazer mais força então eu tenho uma estenose da artéria pulmonar e como eu tenho uma estenose da artéria pulmonar eu tenho um fluxo de sangue menor indo até o pulmão isso pode causar uma certa atrofia do pulmão porque eu tenho um fluxo de sangue menor chegando até o pulmão outra coisa é que pra esse sangue ser bombeado pro pulmão o ventrículo direito tem que fazer mais força isso causa uma hipertrofia ventricular direita então estenose da artéria com atrofia pulmonar hipertrofia ventricular direita a gente tem um defeito no septo interventricular ele não se fecha totalmente por conta dessa malformação da formação do septo interventricular e da formação das alças bubares da parte membranosa desse septo e aí você vai ter mistura de sangue arterioso arterial e venoso principalmente quando esse sangue vai sair pra horta então quando o fluxo de saída o ventrículo esquerdo ele bate ele contrai pro sangue sair pela horta parte do sangue que está aqui no ventrículo direito também mistura e acaba saindo sangue misturado pela horta então nós temos uma tetralogia porque são quatro sinais esses quatro sinais podem estar mais ou menos evidentes a estenose da artéria pulmonar levando a uma atrofia pulmonar defeito no septo interventricular principalmente na região da parte membranosa do septo isso vai causar uma hipertrofia ventricular direita porque vai ter que fazer mais força o ventrículo direito pra bombear o sangue porque a gente tem uma passagem estenótica da artéria pulmonar e com isso você também tem mistura de sangue arterial e venoso indo pra horta tá bom? dá pra corrigir cirurgicamente? muitas vezes sim tá? tem que se fazer uma avaliação dá pra se fazer essa cirurgia dentro do útero materno? dá precisa se fazer uma avaliação pra ver quais as consequências e quais são as vantagens e as desvantagens pro embrião e pro feto durante esse processo se dá pra esperar o nascimento se não dá tudo isso tem que ser avaliado pelo cirurgião pediátrico ou pelo cirurgião fetal tá bom? bom galerinha era isso que eu tinha pra dizer pra vocês hoje eu fico por aqui na próxima aula a gente vai conversar sobre o desenvolvimento do sistema circulatório e eu vou trazer pra vocês como é que aquele coração primitivo aquele sistema do seio venoso e o sistema arterial como é que ele se divide pra formar os principais vasos e como é que se formam os vasos que chegam e saem do coração né? os principais vasos como a cava superior a cava inferior o tronco pulmonar as 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 próprias coronárias né? e e todos os vasos maiores que se formam aí no corpo do do feto tá bom? vejo vocês na próxima até mais e aí Vamos lá.